Música A lua deitada na noite O dia nascendo do escuro O sol por uma noite E por cima da terra Por dentro da esfera Por dentro da esfera E por dentro da esfera O fogo que ilumina a vida Acende a paia O fio da esperança De um povo que espera Dias melhores pras crianças Do mundo inteiro Seja de qualquer religião Ou aqui no meu terreiro A lua deitada na noite O dia nascendo do escuro Chega o pau derrama O sol por uma noite E por cima da terra E por dentro da esfera 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 O fogo que ilumina a vida Acende a paia Do fio da esperança De um povo que espera De um povo que espera De as melhores pras crianças Do mundo inteiro Seja de qualquer religião Ou aqui no nosso terreiro Diga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga o ee 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 o ee ee o ee ee o ee o ee o o o BAM, 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 BACACO VEIRO BAM, 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 B Pãe, 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 pãe Música Música Identidade parcial Essa vai pra todo mundo, identidade, passear Aquele cabeludo pode estar careca, sentindo o dar Com óculos escuros e aquele bigode desde o carnaval Quando o babeiro viu, quase não viu com aquele visual Na avenida parou e logo pensou, tá sentindo o dar O que que houve menino? Brigou com a de Zoraé Desse me houve menino e deixe a cabineira de pé O que que houve menino? Brigou com a de Zoraé Desse me houve menino e deixe a cabineira de pé O que que houve menino? Brigou com a de Zoraé? Desse me houve menino e deixe a cabineira de pé O que que houve menino? Brigou com a de Zoraé? Desse me houve menino e deixe a cabineira de pé Aquela menininha achou uma gracinha quando ele cresceu Queria dar um toque pra ver se era peruque e logo percebeu Que tava enrolado, raça, fara e tererê Pode crer A toca tá na toca, o boné tá na intoca, bem guardado pra você A toca tá na toca, o boné tá na intoca, bem guardado pra... Foi, foi! E aquele cabeludo tá sentindo o tal Aquele careca tá sentindo o tal O maluco do bigode tá sentindo o tal Aquele cabeludo tá sentindo o tal E aquela menininha que é uma gracinha aumentou minha moral Já andam comentando que aqueles macacos tão sentindo o tal Aquela menininha que é uma gracinha aumentou minha moral Já andam comentando que tá querendo pegar no meu Tá doida pra pegar no meu Não deu a... Uou! Identidade parcial, música independente, mineira Uh, 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 uh Uh, 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 uh Olha que onda mais linda na praia Que se esconde na beira da trilha da água Nasce e brota da fonte mais pura Que é da floresta perfeita mistura Mistura diferente embaixo do céu quente Mas dá pra relaxar Trocando uma ideia Aquilo é com a gente aviar Mas eu não tô mais de bobeira Aprenda segunda-feira e a brisa tá no ar E seja diferente, venha com a gente Vamos comemorar E seja diferente, venha com a gente Vamos, vamos, garajou E caia nessa onda Arguente o balanço Segura e forte, ré Se vou bem alto, amém, dá E caia nessa onda Arguente o balanço Segura e forte, ré Se vou bem alto, amém Olha que onda mais linda na praia Que se esconde na beira da trilha da água Nasce e brota da fonte mais pura Que é da floresta perfeita mistura É uma mistura envolvente Embaixo do céu quente Mas dá pra relaxar Trocando uma ideia Aquilo é com a gente aviar Mas eu não tô mais de bobeira Aprenda segunda-feira e a brisa tá no ar Seja diferente, venha com a gente Vamos comemorar Seja diferente, venha com a gente Vamos comemorar E caia nessa onda Arguente o balanço Segura e forte, ré Se vou bem alto, amém E caia nessa onda Arguente o balanço Segura e forte, ré Se vou bem alto, amém E caia nessa onda Arguente o balanço Segura e forte, ré Se vou bem alto, amém E caia nessa onda Arguente o balanço Segura e forte, reme Olha que onda mais linda na praia Olha que onda mais linda 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 Salve macaco, sou macaco de alma irmão Viva baladare, salve patiga Valeu garajão, salve independente dele Eu continuo sossegado, feliz e numa boa Andando com a minha sombra e sorrindo pra qualquer pessoa Vem de semana tá chegando, quero ir para o baile dançar A passeada tá ligada que a macacada vai tocar Sou macaco velho, sou macaco velho Pra mim não existe a contramão, sou macaco velho Sigo pra mim não existe a contramão, sou macaco velho dançar Eu sou macaco velho dançar Eu e o garajão, 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 sou macaco velho dançar Sou macaco velho Salve Garajão, independente de Deus! Valeu!